Amor Sempre é calção, faz um buraco no coração Maria, eu bem dizia, primeiro assina na pretoria Tu não ouviste o que eu dizia, agora via, cotovia, via Amor, amor é bom, é muito bom, pra lá de bom tem bom Lore, sem precaução, faz um buraco no coração Amor, amor é bom, é muito bom, pra lá de bom tem bom Lore, sem precaução, faz um buraco no coração Maria, eu bem dizia, primeiro assina na pretoria Tu não ouviste o que eu dizia, agora via, cotovia, via Amor, amor é bom, é muito bom, pra lá de bom tem bom Lore, sem precaução, faz um buraco no coração Maria, eu bem dizia, primeiro assina na pretoria Tu não ouviste o que eu dizia, agora via, cotovia, via Amor, amor é bom, amor é bom, é muito bom, pra lá de bom tem bom Lore, sem precaução, faz um buraco no coração